Guilherme de Lima Gomes, o guigui, foi muito desejado pelos pais e até os sete meses viveu como uma criança normal, até que precisou ser internado e foi diagnosticado com atrofia muscular espinhal. A doença rara e degenerativa compromete os sistemas respiratório, motor e digestivo. Essa é uma doença genética, uma doença degenerativa, então ela vai perdendo todos os movimentos de Guilherme. A cada dia Guilherme vai perdendo um pouco dos seus movimentos. Guilherme tem a força nas mãozinhas e ele está perdendo, ele ainda movimenta um pouco as mãos, os pezinhos. Ela também é muito agressiva, tanto na parte respiratória como na parte muscular. Guigui, que já não tem quase nenhum movimento, passa a maior parte do tempo ligado ao respirador mecânico. É alimentado por sonda e precisa ser aspirado várias vezes ao dia para não acumular secreção nos brônquios. Ele já teve duas paradas da cardiorrespiratória e teve outras intercorrências que a saturação dele baixou muito. Desempregados, os pais têm recebido ajuda para custear o plano de saúde de Guigui, mas precisam de mais doações para começar um tratamento dos Estados Unidos que pode devolver a Guigui os movimentos do corpo. A campanha Ame Guigui está sendo divulgada nas redes sociais para arrecadar os 3 milhões de reais necessários para pagar as seis primeiras injeções que Guigui precisa tomar num período de um ano. Esse tratamento é o Espiranza, que é comercializado nos Estados Unidos, que foi aprovado no final do ano passado. Ele é injetado no líquido na medula. De início, são as seis primeiras doses, que é o custo de 3 milhões. Depois, sempre Guilherme vai ter que estar fazendo a manutenção, vamos dizer, para esse tratamento. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido, ficou sabendo da campanha e fez questão de vir conhecer Guigui. Ele vai pedir ajuda em todas as paróquias do Estado. Enquanto a vida e a esperança, vamos lutar para que, de fato, possamos oferecer uma vida digna para o pequeno Guilherme. Amigui, é um nome bem interessante, que é uma abreviatura da enfermidade dele. E vamos ver o que se pode fazer para, de fato, ajudar. Eu ficaria muito feliz se a sociedade se sensibilizasse com isso e procurasse fazer alguma coisa. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Qualquer ajuda é muito bem-vinda.